11 bilhões de reais serão investidos em ações de prevenção a desastres naturais no ano que vem. A informação foi confirmada hoje pelo ministro da Integração Nacional. Em todo o país, 251 municípios têm elevado risco de desastres. As ações da Defesa Civil já começaram nas regiões Sul e Sudeste. O temporal que atinge a região metropolitana de Belo Horizonte desde quarta-feira tem causado transtornos. Diversas áreas da capital foram interditadas. Até o momento, 30 pessoas estão desabrigadas. Além de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo estão sofrendo com chuvas fortes. Mas situações desse tipo não são novidade nessa época do ano. 251 municípios de todo o país estão em situação de elevado risco para o período de chuvas. O detalhamento de cada cidade ainda está sendo feito. Mas, segundo o Ministério da Integração Nacional, 56 são consideradas prioritárias em função da ocorrência de desastres naturais com frequência nos últimos anos. Para o próximo ano e, sobretudo, para esse próximo verão, nós mapeamos e identificamos, através de cruzamentos e recorrência de desastres e também de número de óbitos, São 251 cidades brasileiras que apresentam elevados riscos e que nós estamos focados nessas cidades, trabalhando em parceria com os estados e com os municípios, para que a gente possa ter uma capacidade melhor de enfrentar para proteger melhor a nossa sociedade. Durante todo o ano de 2011, várias ações foram colocadas em prática para reduzir os acidentes e evitar perdas humanas e materiais. A população que mora em áreas de risco em 10 cidades foi treinada para saber como agir em caso de desastres. Estados onde existem áreas de risco vão receber recursos da Defesa Civil por meio de um cartão, desenvolvido para dar mais agilidade aos repasses. Santa Catarina foi o primeiro a utilizar esse sistema. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad, está sendo modernizado e vai ganhar tecnologia de ponta. O Senad dá apoio ao treinamento das equipes de defesa civil nos estados e municípios. Mais de 6 mil agentes de defesa civil e profissionais ligados ao setor foram capacitados em temas relacionados a riscos e desastres. Os investimentos em obras de barragens, contenção de encostas e drenagem passaram dos R$ 420 milhões neste ano. Ações de socorro, assistência e restabelecimento receberam aproximadamente R$ 270 milhões. Cerca de 100 mil cestas básicas e 450 barracas também foram distribuídas aos desabrigados. Durante o balanço das ações apresentado hoje, o ministro da Integração Nacional confirmou que, para o ano que vem, R$ 11 bilhões para obras de prevenção a enchentes e deslizamentos vão estar disponíveis para estados e municípios. Segundo Fernando Bezerra, essa atitude do governo federal significa uma mudança na forma de tratar os desastres naturais. A palavra da vez é prevenção. Havia sempre uma visão de responder à ocorrência do desastre e muito pouco trabalho dedicado à preparação e, sobretudo, à prevenção. A presidenta Dilma quer mudar essa realidade, quer mudar essa cultura e está tomando atitudes concretas nessa direção. Quando abre R$ 11 bilhões para ações de prevenção no âmbito do Ministério das Cidades, essa é uma atitude que contribui para mudar essa cultura. O ministro Fernando Bezerra também confirmou que, até amanhã, R$ 48 milhões devem ser liberados para as Forças Armadas por meio de uma medida provisória. Os recursos vão ser investidos em equipamentos para prestar assistência às cidades que poderão ser afetadas por cheias no sul e no sudeste.